Não foi vocês que disseram que fique em casa, a economia a gente vê depois? O petista achando que tá num campo de elevação moral, né? Ô, peraí, ô, 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 você tá votando junto nessa merda, junto com o Bolsonaro. Tô aqui hoje na casa do Nando Moura. É, taca xeueca pra mim, taca xeueca pra mim, taca xeueca pra mim, taca xeueca pra mim. Eu já vou, eu vou botar no comecinho do vídeo, já vou botar o Mustang já. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o Kim Kataguiri aparece com cinto de segurança durante trajeto em... Mustangão pulado do Nando. Sempre gostou de carro, né? Desde minha moleque eu sempre gostei de Mustang. Eu sempre fiquei louco quando eu assisti esse filme, sabe, do... 60 segundos, sabe? E esse carro chega até quanto de velocidade? Ah, cara, pode passar muito aí, de 140, 150 nele. Caralho, é bem da hora, meu. Ainda já tenho até uma ideia de título pra bombar o vídeo. Bati o Mustang do Nando. Ele tava se cagando de medo, não teve coragem de dirigir. Nem o azul que é mais fácil. É, não, não, não. Ia ser assim, ia dar merda. Você ia ficar mais puto comigo do que você tava com o carteiro Reaz. E é um prazer te receber aqui. Imagina, pô, eu tinha chamado o Nando pra fazer uma live e tal. Ele falou, pô, vem aqui em casa, andar de Mustang, jogar um videogame. Então, primeiro, obrigado aqui por me receber aí na sua casa o convite. Foi legal. Olha, eu acho que político tem que se fuder, entendeu? Mas, cara, você é um dos caras que mais honra o seu mandato de verdade. Acho que você pode pesquisar aí o mandato do Kim Kataguiri. Deu 162 mil do seu salário? Sim. Não tem carro oficial? Não. Não tem apartamento funcional? Não. Mora lá no Muki com dois cabros, né? Isso. Cara, e é um dos caras que mais tem um dos mandatos mais prolíficos de lá, entendeu? E eu o respeito por isso, cara. Obrigado por honrar o nosso dinheiro. Obrigado por dizer na cara daqueles vagabundos, cretinos, imundos, o que eles são de verdade, né? Como você fala do Bolsonaro. Quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Obrigado por dizer na cara deles aquilo que está engasgado na garganta do povo brasileiro. Por mais que nós tivemos diversas diferenças aí no passado, eu sei reconhecer quando um cara mesmo sendo meu adversário honra o que fez. Eu agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado. E ser um cara que... Bom, a gente também sabe que quando você faz uma coisa, você acredita, né? Logo no início ali, com a nomeação do Aras, até os bolsonaristas ficavam enchendo o saco, né? Eu quero que bolsonaristas se foda. E logo no início, você manteve a coerência, cara, do que você acredita. Porra, como você sempre disse, você recebeu o Bolsonaro aqui na sua casa, deu um puto espaço pra ele e tal, defendeu, porra, no início do governo, uma puta força. E quando o cara fez cagada, você foi lá e apontou a cagada. Porque ele é nosso empregado, porra. Você é meu empregado, entendeu? Quando o pessoal vem aqui em casa, eu trato sempre todo mundo muito bem. E aí você vê um cacete desses, um vagabundo desses, fazendo tudo aquilo que ele prometeu que jamais faria, cara. O cara olhou aqui na minha cara, falando que jamais faria. Tem um vídeo do Bananinha sentado naquele sofá ali, eu sentado ali. Ele aqui, eu falo, olha, meu irmão, quando você mijar fora do buraco, eu vou ser o primeiro a cobrar. Ele, ah, cuidado que eu vejo que é diferente. Eu falei, não, você tá falando... Eu tô falando sério. Qualquer coisa, se tiver que fazer uma coisa errada, puxa a orelha que a gente tá sempre aqui. Pô, pode ter certeza, meu amigo. Você não vai querer errar comigo, não. Cuidado com o retorno, hein? Não, comigo você tá fudido, pô. Pode colocar dedinho aí comigo que você tá fudido, só se mijar fora do vaso. Então nós tínhamos aí um discurso, né, que era contra político de estimação. Hoje eles têm político de estimação, vivem com político de estimação. Nós tínhamos um discurso de ter um país decente, cara, porque um país sem segurança jurídica, quando um bandido, um criminoso, travestido ali, deputado federal, deputado estadual, roubam o nosso país, ele tem que sentir o peso da lei. E hoje você não tem nada disso, cara. Então, até parece que eu ia ficar como esses vagabundos aí, subalternos, como a Bárbara do Te Atualizei, o Nicolas Gadeira. E toda essa cambada de sanguessugas imundos, que é isso que eles são. E o bolsonarismo, todo dia, o pessoal tá vendo o que que é. E eu não sou bolsonarista, porra. Eu nunca fui bolsonarista. Eu só queria um país melhor e apoiei esse cara, esperando que fosse uma luz no fim do túnel. E o cara se provou ser... É, o que acho que o que mais entristece, né, acho que você compartilha esse sentimento também, é que o Bolsonaro pegou, assim, tudo, oportunidade pra fazer dar certo. Pô, a esquerda destruída, o Lula preso, inelegível, impopular. Se ele tivesse solto e elegível, não ia ganhar de ninguém. Porra, o direito em ascensão. Porra, ele levou e elegou 40, cara, dele lá, né. Acho que nem o Lula, lá, quando tava com 80% de popularidade, o PT fez uma bancada de 40, 50, assim, igual o Bolsonaro fez. Então, o cara nunca teve tanta força, apoio popular. E o que o cara fez é devolver o Lula no primeiro turno, aqui, que o perigano... É surreal, brother. Quando você para pra pensar, aquelas pessoas que foram na rua, pessoas pedindo pela reforma da Previdência, pessoas pedindo por uma CPI da Lava Toga. Aí, quando chega a porra do Gendivão, junto com o Flávio Bolsonaro, a quem interessa agora uma CPI da Lava Toga? Já entrando na questão da CPI da Lava Toga, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. As reformas todas paradas, porque depois que passou a Previdência, você sabe disso, você tá lá dentro. E, se não fosse por você, outra coisa que ele fez, eles mandaram uma reforma administrativa que não incluía militares, juízes, promotor, parlamentar. Você foi o que brigou, né? Então, assim, é a força dos fatos mesmo. O Jair Bolsonaro é o maior estelionatário eleitoral que já pisou naquela presidência da República. O Lula a gente sabia que já ia ser um bandido desgraçado mesmo, o governo do Lula, o governo da Dilma. Agora, Jair Bolsonaro, cara, ele trai diariamente aquilo que ele prometeu durante a campanha e os caras continuam acreditando, mano. Não dá pra acreditar nisso, pô. Toda hora os caras fazendo uma nova ginástica mental pra defender os caras. Vamos supor, eu tenho uma porrada de divergências contigo, mas você honrou aquilo que você prometeu fazer quando chegar lá. Eu posso ser uma porrada de divergências com o Jair Bolsonaro. Ele não honrou nada, nada. Ele destruiu tudo, cara. Então, é como você falou, dá muita, sabe, dá muita dona no coração ver o que que podia ter sido e não foi. A gente esperava o quê? Um dólar ali num patamar de 4,20 pra 3,90. Uma moeda forte. Só cada vez que esse animal abre a boca. Quem é que vai querer investir num país desse? Você não tem insegurança política. É que virou exemplo internacional de fracasso, né? O cara fala, ó, é porque a pandemia, você tá reclamando da minha gestão da pandemia? Olha o Brasil. Tipo, todo mundo, olha o Brasil. E surreal. E o cara não tem a dignidade, a hombridade, vamos dizer assim, de dizer, é, eu errei mesmo. Não, ele fala, não errei uma até agora, tá, ok? Eu não errei nenhuma até agora. Eu não errei nada. Eu não errei nada. Então, cara, é de um cinismo tão grande, porque a gente teve a possibilidade de ter um futuro grandioso, de ter as privatizações feitas como nunca, nunca se viu antes, entendeu? De desinchar a máquina do Estado, por exemplo, a EBC, que é a TV lá e outras coisas, que não dependeriam do Congresso, dependem da academia. Isso, é só querer. Você sabe os números de COA, quantos? Porra, cara, são mais de 40 estatais que, Valec, EBC, Transurb, que era, é só passar, se inscrever, estar agora no Plano Nacional de Desestatização. Só que uma coisa que você fala também, né? A da teta da comunicação, né? Porra, EBC é um bi, é um bilhão que o que ele vai lá, compra a novela da Edir Macedo, que ele vai lá, contrata comentarista de futebol pra ficar dando salve pra ele no meio do jogo, assim, né? Pra mim é uma tristeza muito grande, me deixou deprimido durante bastante tempo. Não que eu tenha saído desse tipo de depressão, continua até hoje, porque o Brasil é muito grande, cara, e o Brasil merece mais do que isso, sabe? Merece mais do que um filho da puta que chega lá e simplesmente o plano de governo dele é distribuir algumas migalhas. Nós pagamos 3 trilhões, quanto é? 2.7. 2.7 é 3 trilhões de reais. E imposto, o cara vai lá, devolve migalha mesmo, não migalha, nada, nada, nada. Estoura o teto de gastos, pra estourar o teto de gastos ele alimenta todo o centrão, todos aqueles vagabundos lá, ele alimenta tudo. Pra distribuir migalhas que vão ser corroídas, as migalhas vão ser corroídas pela própria inflação. E quando você estoura o teto de gastos, aumenta os juros, aumenta tudo. E você vê um país incrível, com potencial incrível, com mentes brilhantes aqui dentro, com gente decente, sendo pervertido pelo mesmo sistema que esmaga a gente desde a época de Cabral, cara. Como é que você não vai ficar triste com um negócio desse? Como você falou, a esquerda estava destruída. O Lula desmoralizado. Se você falasse que ia votar na Dilma, meu irmão, você tinha que se esconder na rua, entendeu? Desmoralizado. O cara estendeu um tapete vermelho de sangue. Pra esquerda voltar, como é que você não vai ficar puto com um negócio desse? Na hora que ele colocou o Aras lá na PGR, cara, na hora que o Flávio Bolsonaro não explicou nada da rachadinha, porque na rachadinha é isso aqui, cara. O problema, de fato, é ele ter subvertido o Brasil inteiro em função dessa merda. Pra esconder e pra proteger. E o povo ainda acha que um cara desses é um ungido de Deus. É, é bizarro ainda. É Messias. Ainda tem a Regina Duarte falando, pô, essa foto é real aqui dele com Jesus. Porra. Sabe, a gente tá vivendo, cara, no mais pleno ambiente de dissonância cognitiva que se pode imaginar. As pessoas, elas sabem, elas percebem a realidade durante o dia todo. Quando elas vão no supermercado, quando elas vão num posto de gasolina, tudo tá muito caro. E aí essa dissonância cognitiva fala assim, olha, tá tudo muito caro e quem gerencia esse país é o presidente da república. Aí ela precisa criar uma, ela precisa fazer uma ginástica mental pra que tudo que ela vê durante o dia a dia não é culpa do presidente. Sim, precisa fazer sentido com o presidente estar certo, né? É, então você tem uma crença e aí quando a realidade entra em conflito com a sua crença, você precisa criar um construto intelectual para harmonizar as duas coisas. A realidade com a sua crença. Então aí você cria, não, mas ele tem que fazer isso porque senão o PT volta. É o único jeito dele governar, mas não deixam ele fazer assim, sabe? Coisas ridículas. Coitada, gente muito burra, sabe? Muito enganada que fez as suas amizades ali na época do bolsonarismo. Você pega aquela tiazinha coitada, véia, que participa no grupo de véio de WhatsApp, entendeu? Aquilo é a vida dela. Aquilo é a vida dela. Aquilo são as amizades dela. Aquilo é o mundo dela. Então se o cara lá no... Ela tem um laço afetivo, né? Ela tem um laço afetivo porque ela se conhece, ela se entende como pessoa a partir do momento que ela participa de um grupo cultural. E as pessoas morrem para defender a sua cultura. Então o bolsonarismo, assim como o marxismo, se tornou algo além do que ele é. Ele se tornou uma cultura, você tá entendendo? E é por isso que as pessoas defendem com unhas e dentes esse vagabundo, criminoso, bandido. Não se pode dizer que o bolsonarismo é de direita. Bolsonarismo é uma anomalia desgraçada que usurpou pautas caras ao pensamento liberal e conservador. Mas não foi vocês que disseram que fique em casa a economia, a gente vê depois? Um negócio ridículo, cara. O que esse cara viu da economia? 5% da verba do cupom? Cupom, pra quem não sabe, explica aí. Não, do que foi disponibilizado pra empréstimo, né? Empréstimo de socorro, que o Guedes tanto fala. Ó, o governo botou não sei quantos bilhões, não sei o que, não sei o que lá. Só 5% do cara pegou. Por quê? Porque o cara era obrigado a não demitir ninguém. Como é que o cara tá no meio da pandemia? Ninguém vai gastar. O cara tá em casa. Como é que você vai pegar o dinheiro que era pra ser de socorro e vai segurar o cara? Você não vai demitir o cara? Tinha que se comprometer há dois anos não demitir o cara. Não é só no período da pandemia, ou seja... E aí o cara não pega 5%, só 5% chegou desse crédito. E o resto do dinheiro que começou a fluir dentro do mercado financeiro foi reemprestado pro governo, ajusta a taxa selic. É um negócio absurdo, cara. O que que este animal fez pela economia? Ele não fez nada pela economia. Quais são as pautas que poderiam salvar o povo brasileiro? Uma boa reforma tributária, uma boa reforma administrativa. O que que esses filha da puta tão preocupados em votar? PEC da impunidade. PEC da vingança. PEC da vingança. Proxar a lei de improbidade. Então pensa aí você, você com fome, você vai no supermercado, você não sabe o que que você faz pra comprar coisa. Você tá com 100 reais e você compra duas sacolas, duas sacolinhas. Você chega lá. O que que pode lhe ajudar? Uma reforma tributária. Uma reforma administrativa. O que que eles tão votando lá? Pra que se mude a composição do Ministério Público, pra que eles tenham mais impunidade lá. É isso que o Atulira tá fazendo. É uma coisa que eu falei lá no plenário também. É impressionante o descolamento da realidade, né, de Brasília. Porque, é, com certeza eu vou andar na rua e vou chegar, pô, qual que é a sua prioridade? Eu tenho certeza que o primeiro cara que eu encontrar na rua vai falar, mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. É, com certeza é a prioridade do cara. É um negócio bizarro, né, você parar pra pensar nisso. E, vê agora também, o petista achando que tá num campo de elevação moral, né. Ô, peraí, ô, 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 você tá votando junto nessa merda, junto com o Bolsonaro. Você ajudou o Bolsonaro a, peraí, um dos principais problemas é o presidente não ser denunciado, o presidente não ser investigado. Quem é que é o papel de fazer isso? É o PGR, é o Augusto Aras. Aí, agora, pra renovar o mandato do Aras, o PT inteiro vota pra renovar o mandato. Ah, caralho, que oposição. Aí você pega, o governo Bolsonaro, agora deve ser mais, né, o governo Bolsonaro votou 349 vezes junto com o PT, até onde eu vi a notícia, hoje já deve estar mais de 360, 370, votando junto com os caras. Então, como é que é o esquema? Você tem que fazer tudo que o PT quer, porque senão o PT volta? É. E aí acabou, né, acabou vendo pelo lado bom, se é que tem qualquer lado bom, é que acabou depurando as coisas. Quem não tinha moral, quem não tinha valores, quem não tinha princípios, quem tem desrespeito com a vida humana, ficou nu. Você pode ver quem é. Agora, quem teve caráter se manteve firme, fiel aos seus valores, aos seus princípios. Eles não, eles se mantiveram fiéis a uma pessoa, a um Jair Bolsonaro. Só que a sua lealdade, ela não pode estar acima dos seus valores, dos seus princípios, porque você pega lá os generais nazistas, eram todos leais a Hitler. Por causa do terror de Stalin, todos eram leais a Stalin. Olha a merda que aconteceu. A lealdade nunca pode estar acima de valores e de princípios, principalmente quando um líder é um vagabundo, canalha com um rabo preso, cheio de fantasmas e corpos no armário do passado, que tá se segurando no governo porque precisa se manter lá de algum jeito. E a gente cansou de falar isso, cara. Nos últimos três anos, entendeu? E se teve alguma coisa de bom nisso tudo que aconteceu, foi de separar o joio do trigo. Esse cara aqui luta por valores, por princípios, esse aqui é um vagabundo, uma mateira. Pra gente fechar a parte ruim do nosso vídeo. O que você acha que foi a pior traição? Coisa que você viu durante todo esse período que você acha que é o mais bizarro de você parar pra pensar que a gente viu o Bolsonaro em 2018 em campanha e que depois no governo ele fez e que foi assim mais... Caralho, isso eu realmente nunca, jamais imaginei que ele ia fazer. É, são quatro coisas, na verdade, né? Mas todas essas quatro coisas que ele fez minaram a nossa esperança de ter um futuro melhor. Que é escolher um bom procurador-geral da república, bons nomes, os dois nomes pro Supremo Tribunal Federal, que foi André Mendonça e Francisco Nogueira, que eram nomes do Centrão, e a interferência na Polícia Federal. Então essas quatro coisas, quando você junta essas quatro coisas, porque não é uma só, essa foi a grande traição ao povo brasileiro. É claro que teve o absurdo da pandemia, que isso aí já é. Não é nem uma traição, é um aspecto da desumanidade do presidente da república, você tá entendendo? É o aspecto dele ser um lixo como ser humano, ele não ter o mínimo amor ao próximo, a pessoa que tá do lado, entendeu? Você pode discordar 10 milhões de coisas da pessoa que tá do seu lado, mas você não quer que essa pessoa morra sofrendo sem ar e você não dá nenhuma condolência pra isso, entendeu? Não é assim. E ele se mostrou absolutamente desumano, é um cara desumano, né? É o checkmate do povo brasileiro. É a representação de tudo que existe de mais imundo nesse governo. Quão covarde, quão fraco, quão canalha é um cara como Jair Bolsonaro? Quão covarde, quão clima do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto